Em 2021, Carolina Herrera anunciou o lançamento do Very Good Girl, um flunker do Good Girl que não tem absolutamente nada a ver com o Good Girl tradicional. Mas já de cara chamou bastante atenção porque contava não só com uma pirâmide olfativa, que era uma lembrança direta do popular Delina da Parfums de Marley, como também trazia a própria perfumista para trabalhar na casa. O resultado foi uma fragrância fantástica. Para mim, foi o melhor lançamento de perfume feminino no ano de 2021. De longe, assim, inclusive. A Nuanciello agora trouxe o contratipo, o La Magie Rouge, uma fragrância que traz uma similaridade muito alta e uma qualidade absurda. Já é um dos meus queridinhos da casa. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está querendo conhecer o mundo dos contratipos e tem um pé atrás com os youtubers porque você não confia neles, então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem uma grande variedade dos contratipos, as principais marcas nacionais, além de várias outras fragrâncias em seu portfólio. Tem o cupom Lecine 5 que te dá 5% de desconto e eles têm um sistema de entrega e envio super rápidos. Você pede num dia e no dia seguinte ele é enviado para você. Exceto nos feriados e nos finais de semana, hein? Então corre lá no site da Lecine e garanta o seu... A minha voz até tentou ir embora nessa introdução, mas eu trouxe ela de volta. La Magie Rouge foi lançado esse ano e já é para mim um dos sérios candidatos a melhor contratipo feminino e provavelmente até melhor contratipo lançado no ano. É porque eu tenho que fazer a resenha, tenho que tentar eximir a minha opinião a respeito do meu gosto particular sobre o perfume. É muito difícil quando o negócio é bom dessa forma. Eu pago o maior pau para o Delina, para o Delina Exclusive. Tem um outro Delina lá também que lançou que é bem fresquinho, muito gostoso. E o La Magie Rouge tem esse DNA. Rosas, lixia, baunilha. Não tem como dar errado essa combinação de frutas e flores. Quem conhece o Delina, quem conhece o Fairy, o Mystic Fairy e o Delina Exclusive pode ter como referência aqui no Magie Rouge um perfume que puxa mais para o lado frutado. Enquanto o Fairy dá um bom destaque para a rosa e para a baunilha, a lixia fica mais de segundo plano ali, fazendo um complemento para essas outras duas notas. Aqui a lixia tem um pouco mais de destaque junto com a groselha. A groselha tradicional, não é aquela groselha negra que dá o aspecto cítrico, verde e casca de fruta. Aqui nós temos um aspecto frutado muito gostoso, doce, suculento, bem natural. E aí ele é acompanhado pela rosa e a baunilha faz mais um papel de fundo. Ela está presente aqui, você sente ela com muita clareza, mas de uma forma bem mais dosada. Ela não é tão presente e não torna o perfume tão cremoso. Por conta disso, eu acredito que a versatilidade do Magie Rouge torna ele uma fragrância mais usável. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma fragrância mais fresca, mais frutada, mais floral. Ainda que seja bem doce, você vai conseguir utilizar com muito mais facilidade em comparação, por exemplo, com o Fairy. E eu acho até que se você tem o Fairy, você não precisa comprar e ter imediatamente ele aqui, o Magie Rouge, porque seriam perfumes bem redundantes para você ter na coleção. Se você tem o Mystic Fairy e quer adotar alguma coisa mais para o dia a dia, aí você escolhe um pouco mais entre o Fairy e o La Magie Rouge. Se você quer algo mais frutado, você vai para o Magie. Se você quer algo um pouquinho mais adocicado, que dá um pouco mais de destaque para a rosa, aí você vai no Fairy. E ele tem uma pirâmide olfativa, é uma fragrância muito simples. Ele tem uma pirâmide olfativa aí com cinco notas. Então é uma fragrância que não tem, assim, também muita profundidade. Você não pode esperar que seja esse perfume aqui uma coisa estrondosa, espetacular, extremamente inovadora, porque já é um DNA familiar. É um DNA que faz muito bonito e que dá muito certo, né? Mas é um DNA que já está começando a ficar mais popular. Se você não for com muita expectativa de exclusividade, de diferenciação para o perfume, a chance de você se decepcionar, para mim, é quase nula, porque é uma fragrância que traz uma qualidade muito boa. Os perfumes femininos da Anunciello matam a pau. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa para eu explicar melhor o cheiro desse danadinho. La Magie Rouge é contratipo do perfume feminino importado Very Good Girl, de Caroline Herrera. Um floral frutado que tem no topo lixia e groselha. É basicamente isso que você vai sentir quando você borrifar ele na pele. Ou na roupa, né? Lixia, aquele doce, suculento, frutado, muito gostoso, bem suave. Aqui, ainda que traz uma nuance cítrica dessa groselha, é bem menos em comparação, por exemplo, com a lixia que está presente no Delina. Você sente mais a parte suculenta, carnuda ali da fruta, muito, muito gostosa. Bem lá no fundo, você sente bem suavemente a companhia da rosa e da baunilha das notas de coração e de base. É uma fragrância que vai trazer essa lixia, essa groselha já logo de cara, e ela vai evoluindo até o final do perfume. Ela sempre está ali, ela permanece sempre no topo do perfume. Claro, diminuindo a sua intensidade à medida que o tempo vai passando. Mas sem perder nenhuma de suas características. Ela permanece sempre muito doce, bem carnuda, suave e bem suculenta do começo até o final. Uma das minhas características, inclusive, que eu mais gosto de sentir no perfume. Ele tem uma saída mais cítrica que vai também dando uma boa atenuada até ficar zero cítrico bem lá para o final, quando ele já está saindo da sua pele. No coração tem rosa. Rosa. Rosa não precisa de mais nada também. Rosa aqui, solitária, mas muito bem acompanhada. Pegou o negocinho? Essa rosa está sozinha, mas não está nem aí. É uma rosa que traz as características principais da flor. Ela é sedosa, ela é acetinada, traz aquela sensação de pano de seda vermelho envolvendo o corpo. Muito, muito gostosa. Algumas rosas, às vezes, trazem uma nuance um pouco herbal, ou até mesmo um pouquinho mais do caule. Não é o que a gente sente aqui. É uma rosa bem delicada. Não chega também a trazer uma sensação aveludada, nem polvorosa. Ela fica, de fato, mais puxada para aquele lado de cetim, seda, tecido, uma coisa muito, muito, muito gostosa e bem sexy. Ela não aparece tanto na saída do perfume. Ela vai ganhando força conforme a fragrância vai secando. Lá pelo meio tempo ali de vida útil do perfume, ela domina a fragrância, é a maior parte, a maior porção que você sente no perfume. Ela até traz um pouquinho dessa característica cítrica da groselha no topo, se mistura ali um pouquinho até que ela desaparece por completo. Mas a rosa sempre fica. E no fundo tem baunilha e vetiver. O vetiver aqui é a única matéria-prima que eu particularmente não sinto no fundo desse perfume. Extremamente discreto, um amadeirado ali que não me faz presença. Ele está aqui meramente como um coadjuvante. Talvez para dar uma diminuída um pouco na doçura e na cremosidade do perfume. A baunilha, por outro lado, já tem um destaque bem maior. Ela também não aparece lá com muita força na saída da fragrância. Bem discreta. Mas à medida que o perfume vai secando, ela vai acompanhando. Ela vai inchando e empurrando essa rosa para cima. É uma baunilha mais tradicional, doce, cremosa. Ela não traz aquela característica licorosa, nem balsâmica. Também não traz aquela característica dela meio seca em alguns perfumes. Uma baunilha bem tradicionalzona mesmo. E vai empurrando as notas do meio e do topo para cima. No final, o perfume é quase que compartilhando o protagonismo da rosa junto com essa baunilha. Fica muito gostoso, mas sem ficar cada vez mais doce. Então é uma fragrância que abre bem frutada, mais cítrica, suculenta. E à medida que vai secando, vai se tornando mais floral, mais cremosa com a rosa e com a baunilha. Mas sempre permanecendo na mesma intensidade de doçura. Não é um perfume gourmand, mas ele é muito palatável. Teoricamente ele é. Porque quando eu sinto o cheiro dessa lixia com essa groselha na saída, me dá água na boca. É muito suculento, é muito gostoso. Dá vontade, eu estou falando e eu estou realmente salivando aqui enquanto eu estou com ele no meu braço. É muito gostoso. Dá vontade de morder a pessoa, literalmente. Inclusive, talvez seja uma fragrância um pouco compartilhável. É porque eu gosto muito desse combo, então eu acabo cedendo um pouco para esse lado. Se você é um cara que gosta muito de rosa e não se importa em usar alguma coisa que tenha um floral mais doce, você consegue usar o Magie Rouge tranquilamente. Em termos de performance, é uma fragrância muito boa. Fixa ali algo em torno de 8 horas, com uma projeção que eu diria ser intensa na primeira hora. Uma fragrância que faz presente, que deixa o raço muito bom, que projeta bem na primeira hora, mas que depois vai assentando. Nunca fica um perfume rente à pele, nunca fica morto. Ele sempre deixa você ali com uma aura perfumada. Da segunda hora em diante, ele está sempre vivo. Você sente ele na pele ou na roupa ainda de forma intensa, sem ficar uma segunda pele. Ele tem uma boa projeção. Realmente é uma fragrância que se faz ser notada. No Dossômetro, eu diria que é uma nota 7. Ele não é, em nenhum momento, um perfume que traz uma característica que não seja doce. Tudo nele é alguma coisa, ou de alguma forma, doce. A rosa, a baunilha, as frutas na saída, sempre tem algo doce. Na somatória, é uma nota 7. O que o torna versátil e não versátil. A maneira como ele é construída faz com que ele seja muito fácil de ser utilizado na primavera. Entrando já nesse mérito de usabilidade, é uma fragrância que eu consigo ver podendo ser usada o ano inteiro. Pode até ser usada no verão, mas um dia é um pouco mais calmo. Um calor assim que não seja tão tórido. Até uns 30 graus. Aquele comecinho ou finalzinho de verão. E na primavera, outono e inverno, no dia a dia. Você pode usar ele tanto no dia quanto na noite. Mas eu acho que é uma fragrância que casa muito bem na night, alguma coisa assim desse tipo. Mas não chega a ser baladeiro. Quando você quer causar aquela impressão de tipo, cheguei e é isso aí. Sou poderosa e etc. Essa é a sensação que eu tenho com esse perfume. Uma mulher com vestido vermelho. Aquele batom, sinal fechado. Tipo, essa boca você não vai beijar hoje, meu querido. É isso que eu sinto com esse perfume. Aquela mulher que é decidida, que é forte. É aquela mulher que vai dar uma onda de desprezo para os homens presentes. Porque no Brasil não tem homem para ela. Tipo, Xuxa, mas é legal. Então, é isso que eu sinto com esse perfume. E é isso. La Magie Rouge. Um baita lançamento do Anoncielo. Um perfumaço. Um dos meus femininos preferidos. Eu acho que a empresa acertou em cheio ao lançar um contratipo do Very Good Girl. Uma fragrância espetacular. E o contratipo igualmente espetacular. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Tem planos a partir de R$2,99 com vários benefícios. Assine um que caiba no seu bolso e que tenha o benefício que você procura. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também não deixem de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.